MÚSICA Levantamento aqui, ó, pra boa, bola pro Gustavinho, cortou legal, bateu, Reves, rebote de novo do Grêmio! Sai errado o Brito, deu de graça, venxerou, um cruzamento feito! Gol! Gustavinho foi pra bola, gol! Gol! Gol do Grêmio, Gustavinho! E aí vem de novo aqui o Mila, soltou na ponta, vem Gustavinho, dominou pra cruzar, levantou na cara do gol! Tem que chegar com mais gente, o tiro da casa. A bola do Gustavinho, colocou pro segundo gol, bola batida! A bola voltou pro Adriel, escorou pra trás, Mas Gustavinho pro Jardim é pra bater! Abriu aqui na direita pro Gustavinho, limpou, vai bater, tocou pro gol, bola vai entrando, gol! Soltou no Gustavinho, tentou pelo corredor central, soltou a bola no Mila. Aí de longe, tentou o chute, que golaço! E aí vem de novo! E aí vem de novo! E aí vem o Gustavinho, hein? Fazendo fila, limpou legal, trouxe pra perna esquerda, achou espaço, bateu no canto! Música Gustavinho de longe, espalma a Maticoli! Música Gustavinho de perna canhota, bateu pro gol, foi buscar o cantinho, olha o Jardim! Música Música Gustavinho ajeita no peito, bota na grama, marcação dupla pra cima dele, passou bonito! De viagem, invadiu a área, mais um corte, tocou pra trás, a batida! Música Dominou bem, já girando ali o Gustavinho, colocou pro Gabriel! Música Caindo mais aqui pro lado direito agora, Gustavinho, cortou legal, trouxe pro meio! Gustavinho dominou, tá marcado ali pelo Renan, passou pelo Renan, Gustavinho tá pedindo Fábio! Música Música Invente a jogada ao Gustavinho, procura mais uma vez o Luiz Eduardo, chegou inteiro na bola! Música Música Aí o Gustavinho! Colocou a bola pro Luizito Soares no meio! Música 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 Ela volta pro Gustavinho, ela volta pro Gustavinho, perna esquerda, liberou a jogada, Bruninho tentou por baixo! Música Voltou pro Gustavinho, toque pra trás, Igor, perna esquerda, ela vai se embora! Música Música Mas sobrou no Gustavinho, soltou a jogada pela direita! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.